Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala, amigas do canal! Beleza? Começando mais um vídeo, galera, aqui pelo canal Som do Pará. E para a galera que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, galera. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro do mundo das aparelhagens aqui no canal Som do Pará. E para a galera que me acompanha também lá no Instagram, tamo junto. E para você que não me acompanha aí, vai lá no Instagram, vai lá no meu perfil, beleza, família? E hoje quem chega aqui no canal, o Turdão Crocodilo. É, eles tocaram ontem, galera, sexta-feira, aconteceu a Festa da Vitória lá no Espaço Cultural, ali em Pirabas, galera. E o Turdão Crocodilo estava completão lá, com toda essa estrutura. E o representante do canal Som do Pará, meu amigo Júnior, estava lá. Ele fez os bastidores para a galera. Alô, Júnior, ficou top aí os bastidores. Como sempre, arrebentando nos bastidores, Júnior. É nóis, bora pra cima. Turdão Crocodilo, uma aparelhagem muito top, família. O comando do Crocodilo aí, ó. Tira o chapéu aí, comando do Crocodilo. Os caras que projetaram, foi o meu parceiro Rogério e Ronaldo, lá da RC Design. Os caras mandam bem, galera. Muito top aí esse comando do Crocodilo. Tá de parabéns, toda a família do Crocodilo. Então, rapaziada, eu tô com esse vídeo aqui, os bastidores. Eu vou deixar pra galera aqui do canal Som do Pará. E se tiver algum inscrito lá de Pirabas, aqui no canal, já comenta aí se você foi lá, se você curtiu o Turdão Crocodilo. Beleza, rapaziada? Então, bora pros bastidores. Turdão Crocodilo, na festa da vitória em Pirabas. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Falou? Fala, meu parceiro Jairo. Começando mais um vídeo hoje aqui do Turdão Crocodilo. Hoje, aqui em São João de Pirabas, festa da vitória prefeita Camilha Leida. Esse ano, tem Crocodilo novamente aqui em São João de Pirabas. A volta do Crocodilo aqui em São João de Pirabas. E a produção já com a todo vapor aqui em São João de Pirabas. Bichão completão hoje aqui. Pra fazer a festa pra galera hoje até 4 da manhã. Olha aí, ó. Um bichão doido, viu? Olha aí, ó. Essa visão aí, ó. Essa tarde hoje aqui de sexta-feira. Local da festa aqui, a Arena Maria, mais conhecida como a Arena Maria Pagé. Hoje é tudão crocodilo completão. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha esse comando aí, Jairo. A galera do canal aí, ó. Vou tá dentada mais tarde, papai. Vou lá também lá. O cara tá filmando, vai fazer vergonha. O cara tá filmando, vai fazer vergonha. Isso aqui vai lá pro canal do Jairo. É esse Jairo já. Tá de castanhão. Vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, hein, Jairo. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. E aí, vai, vai. Olha o comando do bichão aqui, ó. Olha o comando do bichão aqui. E aí, vai, vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, vai, vai. Vai rolar muita dentada Deixa aquele like E se inscreva no canal Como diz a vinheta Sempre nos melhores eventos E a pedida hoje é que em São João de Pirabas Fecha da vitória da prefeita Camila Almeida Ainda falta mais LEDs Os cases Já tem uns vazios Que já foram colocados Lá no cenário Pediu fogos Por trás do comando Jairo do canal Som do Pará Sempre nos melhores eventos Jairo do canal Som do Pará 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 Jairo do canal Som do Pará